Hora de nós provocarmos vocês com as delícias da pane de nane A gente já chama isso de provocação? Me digam se isso aqui não é uma provocação, gente Migrinho e branquinho Pensem no melhor migrinho e branquinho do mundo É daqui da pane de nane Vocês tem eles no kit caixinha Tem a russo pra vender Tem Tem incêndo ou tem individual Além deles a gente tem o mescladinho também E os docinhos por mês Isso mesmo E Fê, qual é o segredo que ele é crocantezinho por fora E um olhinho por dentro? Ela não vai faltar É feito de coração Só tem resposta pra tudo Gente, quem ama aquelas laranjinhas Com açúcar Pra tomar com o cafezinho Pra comer com o chá também São maravilhosas, não é? São maravilhosas, não é? São maravilhosas, não é? Pane de nane tem E olha, gente Elas são incríveis Porque elas ficam na medida do cozimento certo Porque tem gente que deixa muito tomada Ou muito mole Esse mercadinho de bairro Quando eu morava lá no Bonfim da minha infância Que a minha mãe comprava toda semana E eu nunca tinha encontrado igual a bala de coco E essa aqui bateu Bateu E ela é molezinha, gente Ela não é bala de coco dura Maravilhosa Então a Fê tem É só encomendar Que ela entrega em casa Então quem quiser vir buscar aqui Também sempre tem, não é? Com certeza Isso sem falar nas cucas Cucas, pães caseiros A gente tá fazendo vários O pão de fermentação natural Que muita gente não conhece A gente também tá fazendo Bolinho Salgadinhos Agora nós vamos começar com uma novidade Sabe aquele pastel de rodoviária? Não acredito Nós vamos começar com um pastel de rodoviária De frango Carne E queijo colonial Primeiro que tu fritar Tu vai ter que mandar pra mim Pode deixar Gente Peçam as delícias da pane de nani Pra você que está em casa Não está saindo a pane de nani Também entrega no domingo Sempre tudo fresquinho O pão chega morminho Aquela pizza maravilhosa De sardinha Chega morminho em casa Isso mesmo Tudo feito na hora Tudo feito na hora Inclusive os nossos salgadinhos também Carne Tá A gente faz todos eles na hora Frita na hora Aça na hora Pra levar quentinho Pra casa dos nossos clientes E quem quiser vir até aqui A pane de nani fica na 24 de outubro Antes da Toque Stock Super fácil de achar